Olha lá, ó. Eu acendi a luz lá, dá uma olhada. Tô vendo, tô vendo. Olha lá, gente, os pãozão da avó. Ah, eu já abri já, hein? Apanhou. Ah, ó o avô, tá babando no pão aqui, ó. Apanhou. Que delícia. Olha lá, avó. Opa, os remédios da avó. Ó. Eu vou lá comprar, lá já venho já, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom? Não precisa, cara. Precisa sim, né? Vovó, mas quanto tempo pra sair isso daí? Pra sair? É. Então, acho que mais uns 10 ou 15, né? É, vou almoçar pão hoje. Uns 10, tá bom. Vou almoçar pão, mãe. Oxi. Não é? Tá bom. E você quer alguma coisa? Gente, fica gordo. Precisa de alguma coisa? Não. Não? Daqui a pouco a tia Cida vem, tá? Pra ajeitar as coisas pra avó aí. Tá bom?